Peça ao Senhor que te guie todos os dias, peça mesmo, porque às vezes nós confiamos na nossa própria sabedoria e nos ferramos. A Bíblia mesmo diz, não seja sábio aos teus próprios olhos, mas confia no Senhor. Às vezes as nossas inteligências não são capazes de nos livrar do mal, das armadilhas astutas do diabo. Então temos que apelar todos os dias a Deus, para que Ele venha nos abençoar e nos livrar de todo o mal. Nos guiar pelo caminho bom e nos fazer triunfar. E que o melhor nos seja guiado. Porque às vezes a gente pensa assim, não, eu sou muito inteligente. Comigo, meu amigo, é tudo mais inteligumência. Só que a nossa sabedoria, a nossa força, ou o que nós pensamos que temos, não é suficiente para vencermos o mundo. Então resta-nos a fé. A nossa fé vence o mundo. A nossa fé é capaz de dar vitória sobre esse mundo tão cheio de armadilhas de Satanás. Então não confie na sua própria força. Confie na força do Senhor. O Senhor é a nossa força. Ele é o nosso refúgio, o nosso auto-refúgio. É como aquele castelo lá em cima da montanha, inacessível ao inimigo. E quando o inimigo se aproxima, percebemos logo que ele está chegando perto e nos preparamos. Então, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, tenha misericórdia de nós. Nós confiamos em Ti. Confiamos na Tua divina mão. No Teu divino poder. Tua divina misericórdia. Não confie em você mesmo. E não faça do braço do homem a sua força. A Bíblia é bem clara. A Bíblia diz, maldito homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Então, às vezes, não, eu confio. Eu confio, confio. Então você confia em Deus. É claro que temos que delegar confiança uns nos outros. Até um motorista que guia o nosso ônibus tem que ter uma certa confiança. Mas, sobretudo, e sobre todos, confia no Senhor. Porque dele é que vem o teu socorro. O teu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não tosquenejará, não dormirá o guarda de Israel. Ele não tosquenejará, ele não dormirá o guarda de Israel. Mesmo que a terra se mude e os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram as cidades de Deus. O santuário da morada do autismo. Você é o santuário de Deus. Deus não mora em templo feito pelo homem. Deus mora em algo que ele mesmo fez. Tu, tu, vós. Você. Então, há um rio que alegra as cidades de Deus. O mundo quer que venhamos a viver em pânico. Constante pânico. Quando eles saem de uma formiga, eles vão para uma minhoca. Quando eles vão para a minhoca, eles voltam para uma formiga. Eita, vai meu Deus, vai meu Pai, me lascou, eita. Parece a feira da desgraça. Olha a desgraça, olha a miséria. É a única coisa que os homens fazem. Divulgar desgraça e miséria. Mas nós confiamos em Deus. Olha o Deus de Israel. Olha o Deus que faz nova todas as coisas. Olha o Deus que não dormia, que não dorme. Olha o Deus. Olha o Deus. Que cuida daqueles que são seus. Olha. Sim, nele nós confiamos. As nossas mãos, nossos olhos, nosso pensamento, está intimamente ligado nesse Deus, que pode tudo e que faz tudo. A Ele a honra, a glória e o poder para todos sempre. Amém. Confia, pois, no Senhor. E os teus pensamentos serão estabelecidos. Confiamos tantos em sistemas, mas quem já passou dos 40 sabe o que eu estou falando. Os sistemas são tão falhos. E às vezes é o próprio sistema que esmaga a pessoa. O sistema está contaminado pelo diabo. E a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Quando a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, a Bíblia não está brincando com você, não. A Bíblia não está fazendo charminho, dizendo, olha, o mundo está no maligno, ui, 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 não. É porque o diabo está operando no mundo desde que Eva caiu. Ah, eu confio em Gengis Khan, Gengi, Gengi, Gengis Khan, agora eu confio em fulano, para, para, tome e vara, nas costas, nas costas, é, então confia em Deus e vamos nos relacionar e viver a vida conforme Deus quer. Vamos beber uma aguinha, bora, para refrigerar, a Bíblia diz que Deus é que refrigera a nossa alma, né, porque a alma, ela esquenta como se fosse um carro. Mas não tem o radiador, né, o radiador, tu bota uma moringazinha aqui para mim, tem, é comprimido, é você só esmagar e botar aqui dentro, mas não, mas você traz, só o pozinho, Ei, não, assim não, tem que fazer, peraí, universo, ei, universo, tá muito apressado, universo. Então que Deus nos abençoe, nos ilumine, aprendemos a viver sempre com a falha humana e com a mão divina. É a mão de Deus que te socorre, somente crendo em Deus, eu posso suportar. É a música de Nelson Nedi, né? Como é a música de Nelson Nedi? Olha que música linda, né? Música de Nelson Nedi, um grande homem, um grande talento, né? Somente, é, somente crendo em Deus, somente crendo em Deus, olha, somente crendo em Deus, tá aqui, ah, chegou, foi? Que legal, vou ficar moringado, me lembrei agora de Silva Regina. Tá bom, tá bom, obrigado meus amores, me dê um ramão para o xerá, por favor. Três para dar sorte. Tá bom, tchau mamãe, deixa eu ver. Tchau, tchau, tchau. Café com leite e moringa, ah, crendo em Deus, aqui ó, só mesmo crendo em Deus, só mesmo tendo Deus, eu pude suportar as coisas que eu passei, o quanto eu chorei, que nem é bom lembrar. Ah, se eu não cresce em Deus, se eu não tivesse Deus, nem quero nem pensar, aonde estaria eu se não fosse a mão de Deus para me segurar. Somente crendo em Deus, somente tendo Deus, é que a gente vai. Só mesmo orando a Deus, e só louvando a Deus, é que a gente não cai. Se o mundo me enganar, se tudo me falhar, eu ainda creio em Deus. Eu ainda creio em Deus. Nos sofrimentos meus, virá a mão de Deus outra vez me amparar. Nos sofrimentos meus, eu tenho a mão de Deus para me segurar. Olha que coisa, coisa linda, né? Muito linda. Muito linda mesmo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu pego o ritmo, né? Somente crendo em Deus, só mesmo tendo Deus, é que a gente vai... Eu não sei a Murga. Vamos escutar a Murga? Bora? Bora, vamos escutar a Murga, tá? Eu sou fã de Nelson Nede. Nelson Nede é um grande exemplo de talento. Quando ele era do mundo, ele gravou centenas de LPs. Ele era muito mais famoso do que Roberto Carlos, lá nos países da língua espanhola. Depois que ele se converteu, em poucos anos, ele gravou uns 30 LPs, mostrando que é Deus, amém, mas também é o talento. Olha a música dele, né? Deixa eu ver aqui, ó. Já que não pode passar aqui, vou ouvir para ver se eu pego o ritmo. Essa música é muito forte. Só mesmo crendo em Deus, só mesmo tendo Deus, é que eu pude suportar As coisas que eu passei, o tanto eu chorei, que nem é bom lembrar. Ah, se eu não cresça em Deus, se eu não tivesse Deus, não quero nem pensar, estaria eu, se não fosse a mão de Deus, segurar. Só mesmo tendo Deus, só mesmo tendo Deus, é que a gente vai... Essa música é pra você, tá? Só mesmo orando a Deus, só louvando a Deus, que a gente não cai. Se o mundo me enganar, se tudo me faltar, eu ainda creio em Deus. Momentos meus, só na mão de Deus, só na mão de Deus, outra vez me amparar... Ai, que música linda. Essa música é muito bonita, um apelo emocional muito grande. Somente crendo em Deus, é que a gente vai... Se o mundo me enganar, eu ainda tenho Deus. Olha... Essa música é pra você, tá? Nelson Nede... Se o mundo me enganar, se tudo me faltar, eu ainda creio em Deus. Nos sofrimentos meus, virar a mão de Deus, outra vez me amparar... Nos sofrimentos meus, virar a mão de Deus, para me segurar... Rapaz do céu, essa música é muito linda, né? Essa música é pra todos aqueles que sofrem, que passam dificuldades, tá? Olha só, essa música é pra você, tá? Só minto crendo em Deus, mente orando a Deus, é que a gente vai... Olha, as coisas que eu passei, o quanto eu já chorei, que nem é bom lembrar... Ah, se eu não tivesse Deus... Eu não quero nem pensar... Não estaria eu... Onde estaria você e eu? Se não fosse a mão de Deus... Para me segurar... Para segurar você... Até hoje ele tem segurado... Somente crendo em Deus, somente orando a Deus, é que a gente vai... Somente orando a Deus, e só louvando a Deus, é que a gente não cai... Se o mundo me enganar... Se tudo me faltar... Eu ainda creio em Deus... Nos sofrimentos meus... Virar a mão de Deus... Outra vez me aparar... Eita, que música bonita, rapaz... Nelson Nede... Nelson Nede... A música é... Nelson Nede... Somente crendo em Deus... Aqui um grande exemplo de um homem talentoso... Que arrasou... Arrasou durante a vida dele aqui na Terra... Somente crendo em Deus... Somente orando a Deus... É que a gente não cai... Se o mundo me enganar... Olha a música... Só mesmo crendo em Deus... Preste atenção, tá? Somente tendo Deus... É que eu pude suportar... As coisas que eu passei... O quanto eu chorei... Que nem é bom lembrar... Ah... Se eu não crescer em Deus... Se eu não tivesse Deus... Eu não quero nem pensar... Aonde estaria eu... Se não fosse a mão de Deus... Para me segurar... Só mesmo crendo em Deus... Só mesmo tendo Deus... É que a gente vai... Só mesmo orando a Deus... E só louvando a Deus... É que a gente não cai... Se o mundo me enganar... Se tudo me faltar... Eu ainda creio em Deus... Nos sofrimentos meus... Virá a mão de Deus... Outra vez me aparar... Nos sofrimentos meus... Virá a mão de Deus... 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 Se o mundo me enganar... Que ele sempre engana... Se tudo me faltar... Eu ainda creio em Deus... Nos sofrimentos meus... Virá a mão de Deus... Virá a mão de Deus... Nos sofrimentos meus, virá a mão de Deus, novamente me amparar. Assim seja na tua vida, sobre todos nós, que venha a mão de Deus e nos ampare, porque é ela que nos ampara. Se o mundo nos oprimir, se o mundo nos enganar, eu ainda creio em Deus. Nos sofrimentos meus, Ele virá me amparar. Isso é maravilhoso, Deus é maravilhoso, grandioso, poderoso, cheio de glória, cheio de luz. Confia no Senhor e os teus pensamentos, a tua vida será estabelecida. Se agarra com Deus, porque Ele vai te amparar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Todo esse sofrimento que você está passando, não é a mão de Deus fazendo você sofrer. É o diabo, é o mundo. Lembre-se que o mundo é o nosso inimigo e ele nunca deixou de ser, mas é um inimigo falso. É Caim que mata Abel. Mas Deus nos fará triunfar sobre todos os males e nos dará vitória. Em nome de Jesus, amém, amém e amém.